Neste momento, quero aqui deixar o boa noite a todos aqui presentes, aos novos colegas vereadores e a todos que nos ouvem, povoado de Mariana Nova, Santa Lucia, Nova Cruz, Volta, Navegante, Brau e, enfim, a todos no acaso de Deus. Quero também parabenizar a amiga aqui Juliana e dizer que Deus lhe abençoe com sua concessão. E, não tendo muito o que falar, quero aqui agradecer à prefeita, ao vice-prefeito Mourinho, de atender ao meu pedido para aquele povo da comunidade de Mariana Nova, que estava e está tão sofrido com a falta da água, com essa seca, que construiu uma cisterna comunitária para colocar água para eles, ir pegando aos poucos e se manter na luta do dia a dia. Quero também dizer a todos que nos ouvem, que a partir da hora do dia 31 de dezembro de 2018, quando o relógio voltou, zero hora, e foi em seguida já em 2019, eu me concentrei a Deus e falei que este ano eu ia ser e fazer uma coisa diferente em mim e para todos em uma cajudez. Que não ia discutir nesta tribuna as vidas pessoais dos colegas vereadores. Não ia discutir o que não fosse interessante para o povo dessa terra. Hoje, estou como a primeira líder da bancada de situação, mas não vou fazer discurso e nem discutir palavras e nem opiniões como se fossem discurranhados. Vamos logo ao objetivo, é bom para o povo, estamos votando. Não é bom, não discurso, não discuto e também não tem opiniões de estar repetindo a mesma coisa. E só esperamos e observamos que todo o povo de Macajuba tem bons atendimentos. Saúde, educação e, enfim, é atendido da forma que o município consegue servir e não avançar com o braço onde não pode ir. Não entendo mais nada, porque no momento não vou dar muita coisa.